Meus amigos, bem-vindos à Arca. Hoje, aqui no campo empresarial da Arca, é se celebrar também os 45 anos da New Arca. Uma nova etapa do seu prestigiado recurso e de Coimbra para o mundo. Coimbra é reconhecida internacionalmente como a cidade do conhecimento e a Arca orgulha-se também de contribuir no ensino das artes para a produção de Coimbra à escala internacional. Hoje, encontramos também à escala internacional sempre um Arqueano. Que passou pela Arca, gosta da Arca, promove a Arca e quer que a Arca reviva e tenha futuro. É espantoso este património. É mesmo admirável. A Arca, que é uma associação sem fins lucrativos, está agora em condições de conseguir o interesse público do Campos Universitário em Londemão, Coimbra e outro Estado. A recuperar e a relançar desde setembro de 2015 a atividade de duas escolas existentes e em funcionamento a Arca, Escola Profissional de Artes e a EUAC, Escola Universitária de Artes de Coimbra, ensino universitário. A alargar e a diversificar e ampliar o seu core estratégico através de novas organizações, já criadas e a funcionar, também no Campos Universitário. Hoje e aqui, apresenta a Arca, a Coimbra Art School. Esta iniciativa pretende ser uma spin-off, agregando saberes e denominação de projetos e ideias nas áreas da intervenção da Arca, será para já unidas diversas pós-graduações e cursos livres, como o de fotografia, plástica, arteterapia, infografia e ação em saúde, marketing e tecnologia digital, segurança contra incêndios, alguns relacionados em dilema. A Coimbra Art School, juntamente com a EARC, Ensino Profissional e a EUAC, Escola Universitária de Artes de Coimbra, mantém a instituição como referência da sua área na região e impulsiona novos projetos e novos públicos. A Arca está assim numa nova etapa e através de investimentos no edificado são visíveis as obras que começámos há algum tempo a reclonificar o nosso edificado, é uma realidade que se pretende preservar, reclonificar e ampliar os novos projetos, nomeadamente na preparação do campus universitário para o ensino superior privado, abrangente e inclusivo na cidade de Coimbra, onde todos, todo o ensino superior, privado e cooperativo, cabe e tem lugar. Muito obrigado, seja bem-vindo. A Arca tem naturalmente orgulho nos seus fundadores e pretende que todos aqueles que pertenceram à Arca, pertençam à Arca ou queiram pertencer à Arca, sejam naturalmente bem-vindos. Na pessoa do Sr. Canha, eu, na qualidade de atual presidente, aqui na pequena cozinha, naturalmente, é o maior desejo. Sr. Canha, muito obrigado pelo seu contributo, o senhor é genial, é um talento e é naturalmente uma pessoa diferente. Por isso, o meu grande agradecimento público ao professor Canha e à Arca em particular. Obrigado, Sr. Canha. Sr. Canha e à Arca em particular. Portanto, pensavam que aquele rapaz da baixa passa por lá, rapam-lhe as moedas no prato e ele dizia, apanho o cego, apanho o cego, e uma senhora aqui é perfeita. O senhor diz que é ceguinho, mas é que eu tenho a roubar as moedas. O ceguinho não sou eu, é o cego. Portanto, nós muitas vezes não sabemos quais somos cegos. Por outro lado, vou citar uma frase, não é muito lindo que não estava a falar, que é muito boa, o cego agrata do Padre António Jó, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Cada um vê o mundo da janela ao seu quarto, aquilo que sente, das suas conveniências e das suas capacidades. Isso é para afirmizar que, pelo que aqui já ouvi, e pela nova direção desta instituição, o Dr. Paulo Santos tem a capacidade para, provavelmente, tirar um pouco do que se encontra a parte nesta instituição. Chegou a ser, segundo, o professor, o reitor da Universidade da Lei Interior, da Universidade do Morgado, é melhor nos ensino, reajados particulares. O segundo, é também, porque, de facto, de ver sempre, a que se encontra, a gratidão. Eu acho que, um indivíduo que não tem gratidão, não tem um senso de análise e custa-me até Coimbra não ser ensinado com maior gratidão e porquê? lá no Coimbra, em frente a Dom Pedro foi a primeira vez que Coimbra escreveu o livro da Vítor logo bem Feitoria considerado como o primeiro livro social da Europa pois não tem uma estátua não tem uma luta mas tem uma avenida em Duarte e tem, creio que é uma estátua em Duarte portanto, a nossa cidade infelizmente não tem gratidão mas só tem o que fazer alguma coisa eu andaria aqui eu pedi o primeiro conselho acho fundamental o que é necessário e também conta outra história, está bem? uma senhora foi lá um indivíduo para fazer uma determinada obra ela foi lá, fez a obra e levou-lhe um bocado caro de uma indivídua e disse a senhora olha, veja lá o meu marido que é arquiteto leva menos que o senhor pai arquiteto sou eu o que é com esta transição ganho mais de quando era arquiteto portanto, isto é significado que nós temos que ver quais são as profissões todos os anos se lança no mercado do trabalho falam nas ciências jurídicas do ministro empresariais que vivem à custa de quem trabalha sem termos milhares do centro não produzem verdadeiramente nada e é só uma recomendação recursos o que é que saem de fazer para que as pessoas tenham emprego tenham emprego à toa é uma pequena recomendação se os artistas daqui saírem tiverem a qualidade e merecem visitem Malta as coisas de Brilhão já tem Malta não foram feitas por inglês de prova é mentira foram feitas pelos como chamamos de Brilhão mestres portugueses em que trabalham em pedra de uma forma esmerada e se irem daqui para os pais eu tenho essa aptidão tenho de certeza garantida enquanto seja aqui e seja em qualquer paixão quero fazer um volto para mandar é simples mas exige três coisas exige dele e das outras lealdade trabalho e confiança e julgar sempre com confiança e clareza mas nunca transigir na desigualdade caros amigos sejam afortunados guiadores do jogo amém Sr. Professor naturalmente permitido a Coimbra e ao conhecimento e ao direito de saber que eles se reestruturam e sobretudo se impliquem especializem e sobretudo para além dos cursos conferências general que possam naturalmente permitido que as pessoas certifiquem do seu ponto de vista, da sua atuação de principais. É, de facto, para mim um valor, para nós, a nossa direcção é um valor, e decidimos, naturalmente, neste arco simbólico, durante todos os vós que são testemunhas daquilo que se vai passar, fazer um protocolo. É o primeiro protocolo, e para nós, não é que por ser o primeiro só, tem profundo significado. Escolhemos a Business School pelo talento, pela capacidade de empreender e, sobretudo, por ser uma escola de sucesso, relativamente àquilo que é o presente e o futuro, quer nacional, quer internacional. Por isso, deixo-me agradecer-lhe publicamente, por ter um bom dia que tem dado àquilo que é o conhecimento, àquilo que é a academia e, sobretudo, a Portugal e, de uma forma internacional, no Brasil em particular. Eu sei disso, tenho acompanhado, e, naturalmente, precisamos também da vossa ajuda. E, por isso, quando chamamos e quando pensamos em colaboração, pensamos também, acima de tudo, em partilha. Hoje, quem vive isolado, quem vive sozinho, não pode dar grandes passos. Daí, o reto à Business School e, em particular, ao Sr. Presidente, o Dr. Cristão Branco, para que ele nos pudesse também ajudar e, sobretudo, fazer um novo caminho que a área tanto precisa. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua colaboração e pela sua presença. Obrigado. Também queria recuperar, de facto, o Centro de Algaria, uma homenagem que é feita no Cripto e no Rio, no Alberto Cânio, e, de facto, é para mim, para o aumento pessoal, uma grande quantidade, estamos presentes, temos testemunhas e assumidos. Ao depósito, antes, os vereadores, o vereador, ao meu amigo Oxenha, quero também agradecer, de facto, é, me ter permitido a possibilidade de estarmos aqui hoje. Nós temos uma escola que também já teve os seus momentos de crise, o crescimento não é uma constante na vida, como tudo na vida, na vida pessoal e administrativa, há momentos bons, há momentos maus, há momentos de crise, há momentos de crescimento. Nós também já vivemos momentos de crise e que vamos superando e vamos superando, procurando crescer e procurando crescer com amigos de saúde. É a primeira parceria entre eu, desta nova geração da IARCA, da Timurard School, é a nova última parceria, a saudade, exatamente hoje. Nós crescemos com amigos, e crescemos, sobretudo, com a rede de professores. Para nós, nós somos uma escola da margem esquerda, esta escola é, de algum modo, também, estando na margem direita, uma escola da margem esquerda, no sentido que somos escolas descentradas, da centralidade da margem direita do público. Mas são escolas que procuramos projetar, sobretudo, o nome do público. Tanto a IARCA, como o ISCAC, o Invertis e o Invertis e o Invertis. São escolas complementares. Isto poderá parecer estranho, à primeira vista, uma escola de negócios, pretenderam a partir de uma escola de humanidades e artes, mas, no momento, absolutamente nada estranho. Por duas razões fundamentais. Primeiro, nós concebemos o estudo e o ensino da gestão e da economia, temos de cansar de repetir. Como um estudo, virado para a pessoa, tem como referente, do lado, a pessoa, e não a empresa. O que importa são pessoas, quem vive, quem tem vida, de carne e osso. São pessoas, não instituições, não empresas. Queremos um estudo e um ensino profundamente centrado na pessoa e no lado humanístico, o humanístico da vida e da sociedade. Isto por um lado. Por outro lado, também no Invertis. Temos também o objetivo, obviamente, de projeção do nosso ensino. E hoje as artes são um campo negocial por a excelência. E daí também a pertinência desta colaboração. A obra que gosto muito, o Gilberto Alves, num dos últimos livros, chamado O Senhor do Capilóris no Mundo, refere que hoje a cultura, as artes, as humanidades, em mantendo um negócio, já ultrapassaram o tradicional da indústria e do comércio. Hoje, a principal área mercantil do mundo são as artes. Com a indústria de cinema, com a indústria de teatro, com a indústria, enfim, dos novos mídias, por aí fora. Portanto, é também uma parceria que nos interessa muitíssimo, porque também há a questão da indústria cultural, também há a questão do património cultural, também há a questão das novas indústrias criativas, e portanto, esta parceria faz todo sentido. Este casamento estará sendo um casamento feliz e duradouro, e com um final feliz, ou com uma vida feliz, dos novos mídias de final, é um casamento que para nós faz todo sentido. Portanto, eu quero agradecer sinceramente ao protocolo Santos, aos abérigos pedanios, aos santos, que foi, de facto, o mediador, que foi o primeiro da escola, que foi o desvém privilegiado do município de Coimbra. Todos os amigos que aqui temos presentes, os jornalistas, que são sempre muito bem, são também amigos da escola, e como eu quero aqui, publicamente, reconhecer, se me permitem, a importância relevante que a imprensa de Coimbra tem dado, divulgando a escola para a sua projeção, e divulgando seguramente este evento, a Combiárquias e da Combiárquias, que hoje, Coimbra é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de chegada de anos, que não será seguramente o nosso universo, o nosso universo é o país e é o mundo, tanto o nosso, como o da área. Muito obrigado. Obrigado. E para mim, um pequeno, um pouco a Paulo, que pudeste experimentar, o que já gostava, não, por exemplo, o que é, o presidente da, a Ácara, que é o diretor da, da escola, é muito interessante participar de uma iniciativa hoje, que tem a ver com, o que é o Brasil, o Brasil, o Brasil, no meio das pós-produções, na área das áreas. Quando eu, à manhã, exatamente em Coimbra, abre o maior centro cultural do país, e que é, exatamente, uma enorme potencialidade em matéria daquilo que pode ser a expressão artística, e que pode, naturalmente, potenciar, tão bem, uma iniciativa desta natureza, e que, de certeza, podem casar com o outro. E, então, naturalmente, atendo àquilo que vai ser o centro convençórios e congresso, do povo de São Francisco, e onde, já que o sou, o final, mas, oficialmente, a manhã, tem, uma iniciativa hoje, ao, o, o, e, entretanto, que, a manhã, o, 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 daquilo que deve ser exatamente a programação da ZAT e a iniciativa que os dois espetáculos que o BAT vai apresentar já tivessem que ter um terceiro porque apesar de ser um espetáculo aberto ao longo do depoimento tem, provavelmente, um trabalhado público é interessante que a procura é uma procura muito acima da média e vai ficar muito grande, mas a partir do BAT em Carlas Portas é um espaço da cidade do Conselho e fundamentalmente do país e do mundo que é naturalmente um prazer participar deste lançamento numa semana como esta em que aparece um conjunto de pós-graduações nesta área e que no Cicina se associam através do protocolo a uma escola de excelência nesta matéria que tem feito um trabalho de lado de interna qualidade no país em que os momentos dificulados e às vezes de crise das instituições se pode crescer mais se pode resolver mas parece exatamente nos momentos dificulados nos momentos em que toda a gente faz muita coisa o senhor é exatamente conhecido por os momentos dificulados conseguiu fazer um pouco melhor portanto, agora já neste novo projeto ainda bem e de certeza que o novo espaço das artes lembra vai ter alguns que os momentos dificulados quase se dizer não sendo a melhoria da prova do que a séria mas vai de certeza conseguir aqui alguns momentos de casamentos com as pós-graduações que vão ter os meus valores que podem seguir acho que é para eles o momento certo e é fundamental estar na margem esquerda ou na margem direita eu acho que às vezes nós temos muita tendência a qualificar as nossas margens temos que nos habituar todos que somos um concílio que tem um rio que às vezes nos prega nos partidos mas tanto na margem direita ou na margem esquerda as iniciativas são tão válidas nas margens como são as outras e isto que seja dentro do concílio são os ativos altos os meus parabéns por isso anunciarei neste momento no próximo dia 14 o lançamento de uma revista de investigação que é a revista A.U esta casa já não produzia este tipo de investigação e no próximo dia 14 a revista de A.U estará naturalmente aqui com a colaboração do nosso diretor e de outros professores da escola naturalmente aqui agradecemos publicamente o vosso ouvido a arca é isto é partida é talento é género é sobretudo capacidade de se de empreender também de concretizar portanto cá estamos precisamos de vós precisamos de Coimbra precisamos da Câmara Municipal de Coimbra tanto importante é neste processo esperamos na próxima vez que o Sr. Presidente possa estar também conosco é um orgulho e é uma honra tê-lo também entre nós a figura máxima da Coimbra para que de facto Coimbra possa brilhar os tempos e atualmente é um dos tempos em que ganhou estive em Nova Iorque há pouco tempo onde encontrei dois jovens curiosamente da arca um pintor e um escultor você é da arca? não me diga eu agora procuro a arca por todo lado que não deve imaginar também é da arca e de facto a arca tem talentos um pouco do mundo é só esses talentos que nós há aqui na Business School na Coimbra Art School queremos totalmente também apoiar queremos estimular e sobretudo queremos valorizar aquilo que o meu amigo Cristel Brinca aqui revelou da arte e a importância da arte e a rentabilidade da arte sobre a vista da economia da arte é muito importante nós acreditamos na arte queremos empreender na arte e sobretudo promover a arte do Coimbra para o mundo obrigado a todos por estarem presentes neste primeiro ato público da Coimbra Art School para nós é naturalmente muito importante obrigado obrigado obrigado